O vice-presidente Hamilton Mourão lamentou o caso de agressão, de espancamento que terminou na morte de um homem negro em Porto Alegre e disse que não existe racismo no Brasil. É lamentável, né? É lamentável isso aí, pô. Isso é lamentável, é, pô. Em princípio, é a segurança totalmente preparada para a atividade que ele tem que fazer, né? Você considera que é um caso que mostra um problema de racismo no Brasil? Não, eu sou... Para mim, no Brasil, não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil, isso não existe aqui, tá? Não é na... Você acha que não tem racismo? Não, eu digo para você com toda a tranquilidade, não tem racismo aqui. Você não considera que é uma violência? Não, eu digo isso para vocês o seguinte, porque eu morei nos Estados Unidos, tá? Racismo tem lá, tá? Eu morei dois anos nos Estados Unidos, na minha escola que eu morei lá, o pessoal de cor, ele andava separado, tá? Porque eu nunca tinha visto isso aqui no Brasil. Saí do Brasil, fui morar lá, era adolescente, e fiquei impressionado com isso aí. Isso no final da década de 60, tá? Mais ainda, o pessoal de cor sentava atrás do ônibus, tá? Não sentava na frente do ônibus. Então, isso é racismo. Aqui não existe isso. Aqui o que você pode pegar e dizer é o seguinte, existe desigualdade. Isso é uma coisa que existe no nosso país. Nós temos uma brutal desigualdade aqui, fruto daí de uma série de problemas, né? E grande parte das pessoas, vamos colocar assim, de nível mais pobre, que tem menos acesso aos bens e às necessidades da sociedade moderna, são gente de cor, né? Apesar de nós sermos uma sociedade totalmente misturada. É só tu olhar a minha lata aqui, né? Olha aqui, eu e o Guilherme somos gaúchos. O Guilherme, eu sou pelo duro. O Guilherme já é um pelo mais sofisticado, porra. Então, é a diferença. Mas isso aqui somos nós, Brasil.